Oi, gente! Bom, eu e o Fred, nós somos acadêmicos de medicina do quinto período e a gente veio aqui hoje para falar de um assunto que está muito recorrente, que não pode ser outro a não ser o que, coronavírus. Mas a gente veio fazer uma abordagem diferente, a gente veio aqui para mostrar como essa pandemia afeta o nosso sistema de saúde. Porque não é de hoje que a gente sabe que tem muitas discussões acerca do sistema de saúde pública do Brasil, não só no meio acadêmico, mas também no meio político e econômico. E quando a gente fala de Brasil e se tratando de saúde, a gente não pode falar de outra coisa que não seja o SUS. Porque a gente sabe que o SUS, ele é um sistema complexo e também completo de atendimento, que ele é responsável por atender e oferecer serviço em todos os níveis de atenção da saúde e dar um tratamento completo e integral para pessoas que estejam no Brasil naturalizadas brasileiras ou não. Bom, só que para a gente entender o cenário atual, que a gente fala, ah, o sistema vai colapsar, o sistema não vai aguentar, está com muita fila, não está dando conta, a gente tem que, na realidade, entender como que é esse sistema até mesmo antes da pandemia. Bom, a gente sabe que o SUS, ele é basicamente controlado pelas RAIs. O que são as RAIs? São as redes de atenção à saúde, que são, na verdade, organizações poliárquicas, que elas vão funcionar entre si para poder oferecer a saúde de uma forma contínua e integrada. Bom, e essas RAIs, elas são coordenadas por quem? Pela atenção primária, pela atenção básica. Então, além da atenção básica, ela ser a coordenadora da RAIs, ela ser coordenadora do cuidado, ela ainda é a porta de entrada do sistema de saúde. Então, a gente sabe que a atenção primária, ela é muito importante. E no COVID-19, não seria diferente, né? Bom, mas o que acontece? Na prática, a gente não segue esse fluxo do cuidado. Muitas das vezes, quando a gente tem só uma gripe, alguma coisa assim, ao invés da gente ir na UBS do nosso bairro, o que a gente faz? A gente já vai para outro atendimento, a gente já vai no hospital. Mas por quê? Principalmente porque a gente está inserido no modelo hospitalocêntrico, ou seja, um modelo que valoriza o atendimento hospitalar, a atenção secundária. Isso contribui muito para a superlotação do sistema, fazendo aumentar o tempo de espera nas filas, fazendo com que as consultas acabem tendo que ser mais rápidas, porque tem muita gente para o médico atender e dar conta. A gente não está aqui para falar que é só isso, né? Que vai superlotar o sistema, porque a gente sabe que precisam de uma gestão melhor, mais políticas públicas. Mas a gente está aqui porque a gente sabe que seguir o fluxo do cuidado, que seria começar pela atenção básica, desafogaria muito o nosso sistema de saúde. Visto que 80% dos casos conseguem ser resolvidos na atenção básica. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é que muito mais, muito além de precisar implementar novas políticas públicas, de ter gestores mais capacitados, na verdade, a gente precisa que se tenha uma adesão da população. Para poder se fazer cumprir, se fazer valer esse sistema de atenção contínua e integrada, que quando necessário, vai sim referenciar o paciente para um setor mais especializado, para uma atenção secundária, quando for um caso mais complexo ou até terciária. Bom, e diante de tudo que foi exposto até agora, mostrando para vocês como que a atenção básica é importante, a gente quer mostrar como que na pandemia do Covid-19 a atenção básica pode atuar, pode interferir e pode contribuir muito aí para a prevenção, para diminuir o número de casos e para evitar esse colapso do sistema que tanto se fala. Explica aí para a gente, Fred. Bom, então, como a Ana Laura vinha falando um pouco anteriormente em relação à importância das redes de atenção à saúde, da atenção primária de saúde, eu vou dar continuidade falando um pouco em relação ao Covid-19. Bom, as autoridades sanitárias, elas têm como objetivo diminuir a incidência de casos graves que requerem internação hospitalar e manejo por meio de ventilação mecânica invasiva. E foi observado em outros países acometidos com a epidemia do Covid-19, que à medida com que ocorrem infecções simultâneas, excesso de infecções simultâneas, o sistema de saúde, ele tende a colapsar. E à medida que o sistema de saúde tende a colapsar, a taxa de mortalidade, ela sobe demais. Bom, ou seja, a primeira proposta foi a proposta não farmacológica, a questão do isolamento social. Visando o quê? Visando diminuir essa questão das infecções simultâneas. Porque à medida que você tem infecções simultâneas, você vai sobrecarregar o serviço hospitalar. Ou seja, você vai ter uma alta demanda em relação a equipamentos, leitos, profissionais de saúde, algo que é muito difícil de você sanar a curto prazo. Bom, a gente também viu em outros países a funcionalidade da telemedicina. Bom, porém que no Brasil a telemedicina pode ser extremamente importante, porém a gente vive um país com desigualdades sociais exercebadas. O que quer dizer isso? Que nem todas as pessoas, nem toda a população tem acesso a redes de comunicação pra fazer uso da telemedicina. Porém, essa telemedicina pode ter dois papéis importantes. O papel de quem tem a possibilidade de usar a telemedicina fazer o uso e as pessoas que não têm. E a questão da unidade básica de saúde, com a questão física mesmo, ir lá. E sendo assim já diminuiria muito a demanda. Essa telemedicina é uma ferramenta muito importante. Também a questão de outros agravos de saúde que precisam na continuidade de um tratamento. Como, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis. Que ao ter um manejo clínico inapropriado ou não cuidar, você vai ter uma agudização desses casos. E o que vai acontecer? Você vai ter uma alta procura por assistência hospitalar, principalmente em unidades de terapia intensiva. Então isso é muito ruim. Temos também a questão das fake news. Algo que não deve ter. O que? Que deve acontecer durante a pandemia. Um em fluxos de informações que sejam verdadeiras em relação ao contágio, a questão da forma de transmissão, a higienização, precauções para evitar o contágio. Sobretudo a população de comunidades carentes, onde a informação não tende a chegar e as desigualdades sociais são extremamente exacerbadas. Outra questão muito importante é o cara parar de buzenar lá. Brincadeira. Bom, o que acontece? Outra questão muito importante é os EPIs. Bom, os equipamentos de proteção individuais, eles são muito importantes. Porque o profissional de saúde, ele deve trabalhar devidamente equipado, devido ao perigo que ele está passando ali. E o que acontece? À medida que um profissional de saúde, ele é cometido pela Covid-19, corre o risco de diversas pessoas ficarem sem assistência devido à falta desse profissional de saúde. Então, deve-se ter questões gerenciais e financeiras que forneçam a questão das luvas, das máscaras N95 e PFF2, capote impermeável, óculos ou face shield, álcool em gel, sabão para ajudar nas unidades de saúde, as unidades básicas de saúde. Então, é de suma importância a questão dos EPIs. Outra parte muito importante que a gente deve citar é o isolamento social, que ele deve ser respeitado. E isso vai ajudar muito no primeiro tópico que eu abordei, que é a quantidade de infecções excessivas simultâneas. Isso pode ajudar a sanar esse problema, no caso. Bom, adiante desse panorama, é necessário traçar estratégias para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, estabelecendo linhas de cuidado, tanto na rede local como na rede intermunicipal, trabalho interprofissional, parcerias intersetoriais, melhoria no fortalecimento do controle social, melhoria na comunicação entre os níveis de atenção e saúde, implementação tanto de protocolos clínicos quanto do manejo de pacientes suspeitos ou que estão confirmados para o Covid-19. Sendo assim, você promove o achatamento da curva, tanto de infecção quanto de mortalidade. Bom, e uma boa estratégia para botar em prática essa lógica sistemática e racional é a questão dos planos estaduais. Bom, os planos estaduais, eles estão relacionados à capacidade do serviço de saúde instalado, à capacidade também de ampliação desse serviço de saúde instalado. Também a questão do fortalecimento do controle social, pactuações com universidades e serviços privados de saúde, estruturação de serviços de testagem diagnóstica e também a questão do isolamento social que eu já ressaltei várias vezes aqui durante o vídeo. Estabelecendo assim um fluxo e uma linha de cuidado articulado como a central de regulação. Outra questão é que a atenção primária de saúde, ela deve ser reconhecida enquanto protagonista no que se diz respeito à capacidade de detectar tanto casos leves quanto casos moderados em tempo hábil. e ao mesmo tempo identificar casos graves e fazer a transferência deles rapidamente para serviços hospitalares específicos, serviços hospitalares de referência. Sendo assim, cada equipamento da saúde teria clareza dos seus objetivos e assim, se não tiver um planejamento estratégico em relação ao enfrentamento dessa pandemia, o sistema de saúde tende a colapsar de forma muito rápida e a taxa de mortalidade tende a elevar, então isso é um grave problema. Outra questão que a gente pode abordar também é a questão que diante desse isolamento social nós temos pessoas que estão enfrentando problemas financeiros, transtornos psíquicos exacerbados, no caso problemas psíquicos exacerbados, violências domésticas e a estratégia de saúde da família, ela tem um papel muito importante na identificação desses casos, uma vez que eles estão mais ligados à vida cotidiana da população de determinado território. Então, isso é muito importante, tanto a identificação quanto medidas de apoio com a finalidade de sanar esse problema, essa questão paralela à pandemia do Covid-19. É paralela, porém é decorrente da pandemia e é muito importante essa questão da atenção primária de saúde, tanto quanto o planejamento estratégico, assim como a questão do dever ético do profissional de saúde. E é basicamente isso que a gente queria passar para vocês sobre a atenção primária de saúde, as redes de atenção à saúde e a importância do Covid-19. É muito, muito importante, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo bônus e eu contei com a participação da Ana Laura e é isso, até o próximo vídeo. Obrigado! Obrigado!